Fala, guitarristas! E não, guitarristas! Eu sou o Daniel Alves. E eu, Aline Alves. Pessoal, eu vou tocar num casamento, no casamento dela. Ela é muito minha amiga e é noiva do meu tio, a tia Aline, que eu chamo ela. O casamento vai ser no domingo e a gente escolheu uma música pra tocar lá. O que você tá achando da música? Olha, no começo eu achei que não ia conseguir. Primeiro ensaio, né? Primeiro ensaio, foi... E só teve dois. É, o primeiro foi assim... Eu achei que a gente não ia conseguir, mas o segundo foi maravilhoso, apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares. O ensaio foi hoje e a gente tava fazendo de tudo pro CSI não descobrir, CSI é meu tio. Meu, ele é muito bom de descobrir as coisas. E no primeiro foi de boa. E nesse aí ele descobriu, né? É, nossa, quando a gente tava chegando pra ensaiar, ele já tava parado. É, tipo, a gente quer ele cortar o cabelo pra ela vir. E é tipo, no que ela veio, o cabeleireiro que ele tava era perto, meu. Então, tipo, ele viu, entendeu? Então, espero que não dê ruim aí. Vamos tentar fazer ele chorar um pouquinho, né? Será que ele chora? Não sei, será que ele chora? Olha, você tá vendo esse vídeo, hein? Tenta chorar no dia, que é o making-off. E aí a gente se encontra lá no casamento domingo. Isso aí. Até domingo, gente. Até domingo. Bom dia. Tchau. 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 Boa tarde da per lebenção. Tchau. Tchau. Tudo bem, ó Sugar? Tudo bem? Tudo bom? Está à vontade, subiu? Valeu. Onde que fica onde vai ser a cerimônia? Onde fica onde vai ser a cerimônia? Ela está na frente lá, pô. Vou passar aqui fora, né? E aí, meu povo? Bom? E aí? E aí, saló? Está bonitão, mano. Já está tomando ali. E aí? Beleza. Já chegamos aqui. Meu ajudante. Peguei o cabo. Peguei. Foi um show. Vou ver aqui como eu vou ligar as coisas, que daqui a pouco eu volto aí com vocês. E aí? E aí? E aí? Muito bom dia a todos convidados. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Espaço Conhecá-las. Neste momento convidamos a todos a se servirem. Os nossos precisos saudados que já estão sendo servidos à nossa ilha central, organizada no nosso terraço conhecá-las. Então convidamos a todos a se servirem. Lembrando que não precisa máscara. É obrigatório. E aí? 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 Amém. Tudo montado aqui já, guitarrinha, o cara me deu uma água, o pedal já deu um jeito, caixa aqui ó, da Ataque Multiusi CM 1290, o modelo mesmo que eu uso na igreja, beleza? Guitarra da Eibol, e o pedalzinho da Box Stop Lab. Isso aí, vou ver como é que vai ser, falar com o pessoal que eu não falei ainda, daqui a pouco eu volto aí. Falando com os amigos, já tô aqui já, tudo certo aqui já, agora que já tá com as minhas coisas, aqui vai ser a parte dos doces, vou mostrar um aqui, o bolo, top demais, Elvis e Aline aí, muito legal. Vou dar uma volta aqui com vocês, mostrar o salão aqui. Bem bonito, tem uma sacada lá pra fora, vai pra lá, e eu vou tocar, vou tocar lá pra frente ali ó, a guitarra tá ali ó. Aqui vai ser a mesa da cerimônia e tal, isso aí. Logo, logo aí tiver mais coisas pra gravar, eu mostro aí pra vocês. Amigos, coloquei a guitarra aqui, porque, como é surpresa né, se ela ficar lá, ela ia ver. Então foi isso pessoal, coloquei a guitarra ali pra trás, pro noivo, vamos ver. E é isso aí. Espero que ele surpreenda aí. E aí, Thiago, o que você tá achando aí? Esse aqui é meu tio. E aí? Esperando, grande momento. Esperando? Esperando, mas... Olha aí ó, a família toda aí. Esperando, grande momento. Esperando, grande momento. Essa é a frase do Dino. É o mesmo momento. É isso aí. É isso aí. Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa parte aqui pra vocês ó. Aquela parte da sacada aqui. Olha o baterista aqui ó. Olha o baterista aqui ó. Quem é baterista? Fala aí, hein. Beleza? Tem. 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 Tá aqui. Legal demais, legal demais. Tô bem... Tô bem empolgado aí. Muito bacana o lugar. Vamos dar meu melhor aqui. Muito legal. Muito legal ali mesmo. É. Aqui é a estrada ó. E aqui chegou a mãe. Mãe da noiva chegou. Alex ali. Ei Alex. O pessoal tá chegando pouco a pouco aí. O noivo chegou, o noivo chegou. O pessoal chegou aqui. Boa tarde. É isso aí pessoal, comentei o pessoal ali. Fala meu Nibak, que daqui a pouco nós conversamos, vamos ver essas fotos aí ó, gravatinha é a mesma coisa. Padrinhos, já deram as coordenadas aí, daqui a pouco a gente já entra. E aí Eloy, bora? Partiu! Isso aí. Quando o pessoal for entrar eu gravo pra vocês. É só dar um relógio aí pro Dani aí ó. Aí ó aí ó. Gira todo mundo ali ó, tão bom. Se eu não mostrar o Alex ali vai... Tem que se afastar um pouco, né mano? Tchau. 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 Então, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CAIDADE NO BRASIL A CAIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A P корпus At highinha At thought At kah A CIDADE NO BRASIL 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 VAMBORA A CIDADE NO BRASIL 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 O menino tocou aqui, foi show de bola durante a cerimônia aí, fez uma entrada com a guitarra, show, sou o clipe da PH para esses eventos aí, isso aí que a gente chama no Instagram. Isso aí, e os equipamentos aí, como é que tá hoje? Isso aí, opa, isso aí, uma bagunça aqui, tem que nem limar a galera, né? Isso aí, mano, pariu, tamo junto, satisfação aí. Isso aí, galera, DJs tão aqui. Isso aí. Tá bom, vamos embora agora. A gente vai carregar a caixa, pô. Vai carregar? Vai carregar na caixona aqui. Ela tá carregando a minha babelha. Bora, a jornada continua. Tô aqui na porta, caixinha. É, mano. Daniel. Daniel o que, rapaz? Com o bom, com o que? Oi? Comigo? É o meu pai lá. Tá bom, meu pai. Tá bom. Você pagou o estacionamento? Não, não, né, mano? Ele tá mal, hein, meu pai? Ele não tá aí, não. Ah, você é aquele ali? Não. Caraca! Você é doido, hein? Isso aí, pessoal, o caixinho já tá aqui. Deixar a guitarra no carro também? Vou colocar a guitarra aqui. Não abriu, não. E agora abriu. É isso aí. Agora guarda. Tá aqui, ó. Tá guardado ali. E é isso. Tudo certo. Agora o cara vai pegar a minha... Olha aí como é que ele vem, ó. Olha aí. Cheio de dinheiro, né? Fala aí. Dinheiro nada, equipamento, rapaz. Aqui, ó. Não, tem isso aqui. Esse aqui é da linha, tá? Como ela rola da costura. Melhor colocar lá, né? Ela e tal. Na verdade, tem um botão de mão que tira algumas coisas. Isso aí, meu. Foi isso aí, pessoal. Lá em casa, lá, eu dou uma palavrinha pra vocês. Mas aqui já se encerrou. Qualquer coisa, eu volto com mais autorização. Você não, mano? Isso aí. Mais atualizações, né? Deixar o Instagram desse cara aqui que ele arrepia. O Insta dele também. As artes. Meus amigos, já cheguei aqui em casa. Nossa, foi muito bom. Tô feliz demais por essa oportunidade. Agradeço primeiramente a Deus. Nossa, com ele tudo isso aí aconteceu e tô muito grato. Uns meses pra cá tem acontecido muita coisa. Desde os meus 13 anos lá e de lá pra cá agora tô com 17. Nesses últimos meses andou acontecendo muita coisa. Então agradeço aí a Deus primeiramente. Muito obrigado também a Aline e o Elvis por ter tocado aí nesse casamento. Foi muito especial pra mim. Uma das maiores aí realizações minhas até o momento. Tocando aí o primeiro ao vivo especial do canal. Espero aí que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal. Deixa o like de vocês. E espero aí que... Acredito que realizou aí um dos sonhos da Aline aí de ter tocado pro Elvis. Conseguimos arrancar algumas lágrimas dele. E foi muito especial. Agradeço também todo mundo lá, o pessoal do casamento. O DJ lá, gravei com ele, todo mundo. E foi muito especial. Muito obrigado. Espero que saiam outros vídeos desses aí gravando os eventos que eu vou. E pode ter certeza que vou gravar. Deu um pouquinho de trabalho. Mas eu creio que vai valer a pena. Vou editar esse vídeo. E creio que vai dar tudo certo. Muito obrigado a vocês. Esse foi um vídeo totalmente aí de making of backstage aí do casamento. E o vídeo de eu tocando mesmo vai ser um outro, beleza? Espero que vocês curtam. E até o próximo vídeo.